DJ Michael tá tocando e a putaria continua Michael Mooney tá tocando e a putaria continua Se prepara que essa é foda e as novinha gosta dessa Quando o DJ tocar Pela que é bela que é vinte na condição E a novinha se derramar Na onda da castraza Cada novinha se acerta Movimenta, movimenta, movimenta se alegam piranha Não adianta correr, mas como nem esquece a xereca DJ Michael vai falar mulher Vem de piano aberta Vem, vem novinha, hoje eu tô legal É bom o boi sozinho, devagarinho no pau Vem novinha, hoje eu tô legal É bom o boi sozinho, devagarinho no pau Michael Mooney tá tocando e ela tá achando linda Ela vai sentando no pinto Ebolando no pinto Quitando no pinto Bota a novinha, bota a novinha Bota a novinha, bota a novinha Bota a novinha, bota a novinha DJ Michael tá tocando e a putaria continua Se prepara que essa é foda e as novinha gostam dessa quando o DJ toca Se prepara que essa é foda e a putaria que essa é foda e a putaria Menciara, 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 menciara Menciara, menciara, menciara Ela revente na condição e a novinha se derrama Na onda da caixosa com a novinha se acerta Não adianta correr, mas como nem esqueça a xereca DJ Michael vai falar mulher, vem de piano aberto Vem, vem novinho, sozinho, tô legal É bom, dois, sozinho, devagarinho no pau Vem, vem novinho, sozinho, tô legal É bom, dois, sozinho, devagarinho no pau Mais comunista tocando e ela tá achando linda Ela vai sentando no pinto, rebolando no pinto, quitando no pinto Bota as novinha, bota as novinha, bota as novinha Bota as novinha pra sentar na piroca Bota novinha, bota novinha, bota novinha pra sentar na piroca Que senta na geló, que senta na geló Que senta na geló